Giga a gigante de Arasatuba, uma loja com tudo que você precisa e onde você parcela em até 6 vezes nos cartões e aproveita as melhores ofertas. Dá só uma olhada nesse cesto organizador com tampa, olha a capacidade dele para organizar tudo aí na sua casa. R$ 21,99, perfeito né? Agora se você precisa de um espelho 60 por 1,60, olha essa moldura perfeita né? De R$ 99,99 por R$ 79,99. Agora se você precisa de banquetas aí na sua casa, você vai comprar um montão hein? Banqueta apenas R$ 7,99. Gostou? Então vem para a Giga. Está em Arasatuba, Anitta Garibaldi aqui no centro. Se você está em São José do Rio Preto e região, tem Giga aí para você. Na Voluntários de São Paulo em frente aos Correios, breve mais uma Giga em Rio Preto na Bernardino de Campos, esquina com a Silva Jardim. Giga a gigante de Arasatuba e de São José do Rio Preto.